No programa passado falamos sobre a poupança, o seu conceito, a sua importância. Hoje continuamos a abordar este tema focando em como e onde pode-se fazer poupança. Algumas pessoas que entrevistamos já fazem poupança, outras não. Vamos saber delas como começaram a poupar, onde poupam e as que não fazem ainda se já têm conhecimento sobre este assunto. Nesta perspectiva já não há poupança. Faz-se, mas com muitas dificuldades. Em casa é arriscado. Muitas das vezes é mais preferível depositar num stick. O stick é que pelo menos consegue, digamos, guardar os planos futuros. A poupança era para o banco, mas agora parece que é o inverso. O banco é que traz para o meu bolso, em vez de eu tirar do que eventualmente pudesse sobrar de uma e de outra coisa. Já acontece ao contrário. Então, o que nós poupamos ao longo de algum tempo é o que estamos agora a usar, porque não temos outra forma de viver. Para quem já faz poupança, como consome? Quais são os meios que usa para poupar? Poupa em casa ou num banco? Quais serão as vantagens e riscos de um ou de outro? Vamos falar sobre isto no programa de hoje. João, estive a ler uma brochura que Zizito trouxe da escola há algum tempo e que fala sobre a poupança. Foi feita para crianças e jovens, mas eu aprendi muito com ela. E o que foi que aprendeste, Maria? Aprendi que existem vários meios de se fazer poupança, João. E quais são esses meios? Bem, para as crianças, é ensinado primeiro que podem começar a poupar os recursos que têm à sua volta, como água, não deixar a torneira aberta quando se está a escovar os dentes, por exemplo. A luz, por exemplo, quando saímos da sala para o quarto, deve-se apagar a lâmpada da sala, porque estamos a poupar também. Também ensina-se as crianças a não desperdiçar a comida, a poupar o seu material escolar, usando-o racionalmente, por exemplo. Estas e outras formas de poupar os recursos à nossa volta terão impacto no dinheiro que gastamos com esses recursos. Percebes? Percebo, Maria, se as crianças adquirem esses hábitos de poupança em terra e idade, estarão a poupar os recursos para elas e sua família, para as gerações vindoras, e mais tarde, saberão poupar o dinheiro em tanto que tal. Sim, João. E quando elas começam a entrar em contato com o dinheiro, através da mesada que os seus pais as oferecem, ou o dinheiro que levam para comprar lanche na escola, por exemplo, são ensinadas a poupar guardando parte dessa mesada no mealheiro ou no cofrinho. Ok. Mas e depois, Maria? Não podem levar esse dinheiro e depositar num banco? Podem. Apesar de serem menores de idade, os seus pais ou responsáveis podem abrir uma conta e depositar lá o dinheiro. E dessa forma, o dinheiro fica mais seguro. Então, guardar o dinheiro no banco seria outro meio de poupança. Sim, João. Podemos depositar as nossas poupanças numa conta corrente, por exemplo. Mas nota, João. Se depositares as suas poupanças numa conta corrente, elas não vão ganhar juros. Podemos fazer render as nossas poupanças através de outras formas de depósitos. E quais são? Podemos abrir uma conta poupança ou uma conta depósito a prazo. Já tinha ouvido falar. Mas, Maria, explica-me melhor. Tanto na conta de depósito a prazo como na conta poupança, recebe-se um juro por guardar o dinheiro por um determinado período. Ok. Mas diferente de conta de depósito a prazo, onde a pessoa recebe o juro só no final do período combinado com o banco. Na conta poupança, pode receber juros periodicamente, sem precisar de esperar, até o final do período acordado com o banco. Ok. Mas atenção, João. Existem outras diferenças entre estes dois tipos de depósitos. Deves te informar melhor com o teu banco antes de escolher qualquer um deles para guardar as tuas poupanças. Interessante, Maria. Então, se eu depositar hoje os 30 mil meticais que consegui poupar em uma conta a prazo e o banco pagar-me o tal juro, daqui a um ano eu terei os meus 30 mil meticais de volta, mais juro. Exatamente. E usas o dinheiro em algo benéfico para ti e para a tua família. E ainda podes voltar a poupar o valor desse juro que ganhaste. Mas, Maria, muitas pessoas fazem xitique. Não é uma forma de poupança esta? A brochura também fala do xitique, mas diz que é uma prática de poupança rotativa, feita em um grupo. Mas é informal. Ou seja, não está licenciada pelo Banco de Moçambique. Ajuda a muitas pessoas, mas o dinheiro não vai render juros e estaria em melhor segurança num banco. É, de facto, Maria, de facto. O dinheiro está em melhor segurança no banco. Vamos às dicas de hoje? Ponha em prática As pessoas fazem poupança de seu dinheiro de diferentes formas e, algumas vezes, são pouco seguras. Como a poupança é um esforço que alguém faz para realizar o seu sonho, deve ser feita em locais seguros, preferencialmente num banco. A poupança no banco, para além de mais segura, pode ainda render juros. Os pais devem incentivar os seus filhos a poupar desde cedo, começando por poupar os recursos que estão disponíveis à sua volta, como a água, a energia, a comida e depois começar a poupar o dinheiro que ganham de mesada, bónus, premiações, entre outros, num mielheiro. Duas regras básicas da poupança que devem ser consideradas. Gastar menos do que se ganha. Poupar alguma coisa todos os dias, semanas ou meses. Lembre-se que ganhos maiores que despesas é igual a poupança e tranquilidade. Despesas maiores que ganhos, dívidas e preocupações. Poupança rendendo juros é igual a riqueza e prosperidade. Cuide da sua saúde financeira e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto